As férias terminaram, três semanas fora, a varanda estava uma confusão, precisei, precisei não, precisava dar uma organizada, cortei trepadeira, cuidei das suculentas e depois fomos para a horta, fui fazer coleta. Gente, esse vídeo vai estar muito legal, vamos comigo acompanhar? Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo, para você que é nova ou nova aqui no canal, eu sou a Sandra, vivo na Suíça e vou estar hoje dividindo como foi a minha manhã de sábado, né? Então, foi bem legal, bem farta, com muita coleta, então vamos para o vídeo, bem curtinho, mas então, vamos lá! Então, gente, desde que eu voltei de férias, eu não mexi aqui fora, não deu tempo mesmo, meu marido limpou aqui entre as pedras, olha como está, né? Aqui tudo lixo de garrafa para jogar fora, as suculentas, não molhei mais, gente, é muita falta de tempo mesmo, viu? Então, agora eu vou estar limpando ali as trepadeiras, olha, se é caro, né? Quando eu tinha mostrando, não sei se eu mostrei quando eu cheguei, eu vou estar limpando tudo isso aqui, olha aqui também, vou estar limpando a mesa, vou passar as suculentas para cá, para eu limpar também aqui esse campo, gente. Está muita bagunça, muita bagunça mesmo, então eu vou tentar fazer isso hoje e já colocar o vídeo para vocês. Bem, então, assim ficou aqui a minha varanda, né? Cuidei das suculentas, tá? Molhei, deixei elas um pouquinho no sol, tá? Mas com o todo, assim, mas pegava sol, tá? Então, deixei um pouquinho, né? E agora eu voltei elas para o lugar, limpei aqui todas as cadeiras. Aqui, gente, foram as ervas daninhas e as trepadeiras, tá? Eu podei, gente, eu cortei tudo, porque aqui lá já está brotando, aqui daqui a pouco começa a brotar de novo, aqui já está chegando o novo, então o velho eu cortei tudo. Essa aqui eu não cortei, porque ela estava bem, só limpei os vasos. Aqui, essa é uma erva daninha que vai para o contêiner de lixo e isso aqui eu vou levar para o jardim, lá para o composto. Aqui também cortei as trepadeiras, tá? Daqui a pouco tudo vai estar brotando de novo. Então, ali, aqui a única margarida que estava viva foi essa, aí aguei, limpei aqui os vasos de rosas, né? E aqui está as margaridas, o morango, a pimenta, então está assim que ficou a minha varanda. Só falta amanhã levar para o jardim e botar aquele no composto, tá? O dia está lindo, né? E o trem passou onde eu gravar. Então, gente, está assim o nosso sábado e a minha varanda ficou assim. Agora vamos para a horta. Então, eu vou estar colhendo aqui duas couve-flor, tá? As outras ainda estão pequenas, olha que está chegando uma nova aqui, olha. Que lindinha chegando aqui. Essa aqui também ainda está pequena. Vamos ver se está chegando mais. Ah, que bonitinho, gente. Olha que beleza, olha que coisa mais bonita. Olha só que beleza, gente. Vamos aqui tirar essa aqui. Não está nem muito grande, mas eu vou tirar assim mesmo. Melhor tirar agora do que estragar, né? Está vendo, gente? Nem está muito grande, né? Mas já dá para consumir. Melhor do que estragar essa aqui, olha. Eu já ia pegar semana passada. Não peguei? Vai dar um pouco mais, olha. Olha que coisa mais linda, gente. É muito satisfatório, né? Porque eu acho que essa daqui é a couve-flor roxa. Eu não vou esperar ficar roxa, não. Então, está aqui, olha. As duas couve-flor, né? Não está muito grande, mas está bom, né? Agora as outras eu vou ver. Eu vou esperar crescer mais para poder pegar. Então, o vídeo foi bem curtinho, mas essa foi a nossa colheita. As cebolas já tínhamos colhido, né? Só trouxe. O alho eu já tinha trago. Está aqui em casa. A couve-flor colhida. As abobrinhas eu tinha colhido uma e colhi as outras hoje, né? Então, está aí a nossa colheita que foi maravilhosa, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, confere aí se você deixou para mim aquele like, ok? Deixo vocês e para vocês o meu tchus! Tchau, tchau!